Olá, tudo bem? Vamos continuar com as nossas vídeo-aulas de matemática. E para isso, vamos recordar alguns combinados. Materiais sempre em mãos, livro, caderno, lápis, lápis de cor e borracha. Lugar tranquilo para estudar, chame um adulto para acompanhá-lo e coloque sempre a data e o seu nome na atividade. Ah, e o Bertioguinha também participará da nossa aula. Entra aí, Bertioguinha, dá um oi para a turma. Olá, turminha. Tudo bom? Vamos dar aula de hoje? Hoje vamos falar sobre contagem. Mas para isso, falaremos também sobre hábitos de higiene. Lembrando que, para ser uma pessoa saudável, precisamos manter uma alimentação equilibrada e o nosso corpo em movimento. Além de conservar e manter limpos os ambientes que frequentamos, assim como o nosso corpo. Observe os seguintes produtos que encontramos à venda nos mercados. Você reconhece todos? Sim, conheço. Escova de dente, creme dental, fio dental, entre outros e um monte de produtos para limpeza de casa. Muito bem. E agora, quantos produtos há nessa imagem? Sim, conheço. Escova de dente, creme dental, fio dental, entre outros e um monte de produtos para limpeza de casa. Isso mesmo. Esses produtos são de higiene pessoal ou de limpeza? Alguns são usados para limpeza de casa e roupas e os outros são para higiene. Mas, atenção! É muito perigoso manipular produtos de limpeza. Então, por favor, não manipule esses produtos em casa, sem autorização e a presença de um adulto. Pois, muitos deles são produtos tóxicos e, se usados de modo incorreto, podem causar acidentes graves, como lesões na pele e também nos olhos. Bom, vamos então fazer duas colunas. Nós vamos separar os produtos. De um lado, os de higiene e do outro, os de limpeza. Agora, vamos ler. Na coluna dos produtos de higiene pessoal, temos escova de dente, creme dental, fio dental, enxaguante bucal, cotonete, sabonete, shampoo e esponja. E na coluna dos produtos de limpeza temos... Na coluna dos produtos de higiene pessoal, temos oito produtos. E na coluna dos produtos de limpeza, temos dez produtos. Ao todo, quantos produtos tem na lista? Deixa eu pensar. Deste lado, já tenho oito. Então, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Há dezoito produtos na lista. Exatamente, Bertioguinha. Oito mais dez igual a dezoito. Quando falamos em higiene, tanto pessoal como de casa, não podemos esquecer também de economizar água. Tanto em casa, na escola, como em outros ambientes que você costuma frequentar. De que maneira você pode economizar água, hein? Não deixar a torneira aberta enquanto escovamos os dentes e, ao ensabuar, as mãos. Muito bem! Outros exemplos de algumas ações para economizar água são... Não usar mangueira para limpar o quintal, a garagem ou a calçada. Deve-se usar vassoura e um recipiente com água. Não tomar banhos demorados. Dez minutos ou menos já são suficientes. Observe este folheto com dicas de economia. Vamos ler. Dicas de economia. Tomar banho. Não tome banhos demorados e tente limitá-los a cinco minutinhos. Só ligue o chuveiro depois de tirar toda a roupa e mantenha ele desligado enquanto você se ensaboa. Usar a pia. Feche a torneira enquanto estiver escovando os dentes ou fazendo a barba. Essa medida simples e até óbvia gera uma economia de mais de 90% de água. Usar um copo para o bochecho após a escovação também é uma opção inteligente. Reutilizar água da chuva. A água de chuva pode ser usada para fazer secundários, como lavar o quintal ou regar as plantas. Para armazená-la, posicione baldes onde a água escorre. Dar descarga. Não use o vaso sanitário como lixeira para descartar papel, bitucas de cigarro ou afins. Além disso, não aperte a válvula de descarga por mais tempo do que o necessário. Limpar a calçada. Prefira varrer a calçada ao invés de lavá-la. Além do desperdício de água, a pessoa empurra folhas e objetos para o bueiro, o que pode causar entupimentos. Lavar a louça. Antes de lavá-la, limpe pratos e panelas e deixe-os de molho. Fechando a torneira enquanto esaboa a louça, você estará economizando até 223 litros de água a cada 15 minutos. Regar o jardim. Troque a mangueira pelo regador. Isso garantirá uma economia de até 96 litros de água em 10 minutos. No verão, molhe as plantas apenas após o pôr do sol, a fim de evitar a perda por evaporação. E no inverno, é possível regar as plantas dia sim, dia não. Agora, abra seu livro na página 64 e atenção à leitura. Limpeza e saúde. Entre as fotografias abaixo, há produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal. Complete o quadro abaixo com o nome de cada produto acima, de acordo com a sua finalidade. Vamos ver quais produtos colocaremos em cada coluna. Vou deixar na tela para que você consiga escrever. Caso necessário, você pode pausar o vídeo. Agora, vamos para a página 65 e atenção à leitura. Complete as frases abaixo com as quantidades correspondentes no quadro da página 64. A coluna produtos de limpeza tem produtos. Conte quantos produtos tem e escreva o número no tracinho. A coluna produtos de higiene pessoal tem produtos. Conte quantos produtos tem e escreva o número no tracinho. Então, há produtos listados no quadro. Conte o número de produtos nas duas colunas e escreva o número no tracinho. Pesquise em sua casa e faça no caderno uma lista dos produtos de higiene pessoal e outra dos produtos de limpeza, que a sua família costuma usar. Pergunte à mamãe ou a algum adulto quais produtos são utilizados na sua casa. Quantas vezes por dia você escova os dentes? Pense quantas vezes você faz isso por dia e escreva o número. A atividade 5 você fará em sala de aula junto com seus colegas e seu professor. E para finalizar, não esqueça que a nossa saúde depende também da água potável. Aquela própria para beber. Ela é um bem necessário. Usamos água potável para beber, cozinhar os alimentos e fazer nossa higiene diária. Portanto, a economia de água é um dever de todas as pessoas. E o desperdício afeta todas as pessoas. Inclusive, a de quem a desperdiça. Em muitas regiões no Brasil e em outros países, a escassez de água potável, própria para beber, é uma triste realidade. Pense nisso. Bom, e por hoje é só. Apresente suas respostas ao seu professor. Ele fará a correção e tirará as suas dúvidas. Foi muito bom ter você aqui comigo. Tchau! Beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Obrigado.